Júlio, seu adversário então, se a gente tiver pode entrar, o Pedro joga Muito bem, então vamos apresentar os atletas Pedro de Júlio é da equipe Cabeirinha Josipso Family Petit Até 95 quilos, faixa branca, seu adversário, Júlio, da equipe Grace Marra Santa Matilde Boa sorte aos atletas, lembrando que o tempo é de 5 minutos A equipe Grace Marra Santa Matilde 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Vamos Vamos ao ciclo do Ribe para o resultado. Vitória dele. Pedro de Jumar. Academia, cadeirinha, jiu-jitsu, vamos repetir. Atenção, equipe organizadora, procedendo à entrega da premiação. Agradecimentos. Mais uma vez, o apoio e patrocínio da 84 TV, a sua rádio. Rádio Clube TV das Máticas da Anaí. Cobertura. Sainte de Esportes, Tumbe Niquim. Sempre fazendo a comitura das principais lutas e combates em todo o Brasil. Agradecimentos.